A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TITANI WORLD SERIES Nova arma para 2020 na pesca ao peão para os sargos tem tudo para ser uma vara muito, muito boa bem equipada está ela vamos lá ver o que tu és minha menina vamos lá ver o que tu és minha menina está muito fixe bem vamos lá então dar cabo a ti vamos lá então dar cabo a ti anda tens que ser máquina quero ver se tu hoje mostras isso quero ver se tu hoje mostras que és isso mesmo uma máquina tens tudo para ser tens tudo para ser uma boa vara PANDA 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 ANDA CÁ ANDA CÁ ANDA CÁ ANDA CÁ ANDA CÁ AQUI ANDA CÁ AQUI ANDA CÁ AQUI ANDA CÁ AQUI olha lá tu que já andas há muitos anos a acompanhar o que é que achas desta vara gostas é ok então vai lá vai lá passear vai lá O que é que se passou aqui? Sai lá, banda, sai. O mar também não é assim tão grande, tão grande, tão grande, vais começar tu. O mar não é assim tão grande, vais começar tu. Acaraças. Montagem peão fixo. Até porque os pesqueiros que eu pesco não vou muito além dos 6 metros, portanto eu não preciso usar peão de correr mas o peão de correr tem uma vantagem às vezes até na suspensão de qualquer peixe. Não tem os estralhos de 6 metros, dá para encurtar, é diferente. Eu gosto muito de pescar assim, eu gosto muito de pescar fixo. Eu gosto desta ponteira, ponteira lisa. Ponteira que para mim é do melhor, uma ponteira lisa, gosto muito. Não gosto muito daquelas ponteiras ásperas. Ponteira lisa, esta menina tem tudo para ser uma super vara, vamos lá ver. Ela ao peso que tem tem que ser muito boa. E aí está, deixa eu ver. Vou aproveitar para molhar já o fio, para não acontecer nada, para não acontecer nada, com a pesca já toda feita. Vou molhar o fio já. Diz-me o que é que isto faz? Sim senhora, vem lá. Xiii bicha! Que senhora! Que senhora! E aí vem lá. Vamos lá então fazer aqui a montagem disto. A montagem disto então... Eu para não desperdiçar muitos metros de carbono, depois usamos, seja a marca que for, isto é sedas do chinês. Epá, e são sedas muito boas, eu até uso isto até em estralhos, mas em estralhos a buscar ao peão. Mas o que eu tenho feito agora é, utilizo mais os carbonos, não gaste tanto metro em carbono, tipo se quiser fazer um estralho em 6 metros, meto mais ou menos, espessura mais grossa do que é que vou pôr em baixo de carbono. Meto por cima, para ir até meia cana. Depois ou faço de nó, união, seda a seda, ou meto um estrocedor. Normalmente meto um estrocedor. mais pequenito ali ao meio, um bom e resistente e fica ali ao meio. Portanto, o que é que eu vou usar primeiro? Vou usar o 24 agora. Pronto, vou usar o 24, vou pôr um 28,5 por cima. 2 voltas... 2 voltas... 2 voltas... Olha lá, não gosto de nada pequenas a ressar no chão. Bem, ainda não foste a água hoje. Ainda não experimentaste peixe. Ora, aí está. 2 voltas e ele está dado. Agora... Anda, seda na mão. Vamos lá ver então até onde é que eu quero que tu vás. Amor, ainda está baixa, também não vale a pena estar a meter muito. É, ficas assim... Pronto, ficas aqui. Daqui um bocado quando eu começar a querer me dar ou de espessura ou de altura, neste caso vai ser primeira altura se calhar. O 24 até um fino. Amor, até está bom. Agora vou-lhe pôr assim. Não, até lhe vou pôr menos. Menos. Anda lá pá. Estes bobinos só têm este mal. Aqueles engates muito melhores. Agora, corta daqui. E atenção, olhe. Uma coisa... São 200 metros e isto no chinês... Atenção, esta seda é muito boa. Isto no chinês custa... Nem chega a 3 euros. Ou não chega a 2 euros. É 1,95. Ou 2,35. Ou 2,20. Nem interessa. São 200 metros de um fio muito bom. Eu gosto. Tenho em várias espessuras. Até tenho mais em casa. Tenho aqui o 37 desta. Para pôr a fazer este serviço. Para quando mete 28,5 em baixo de carbono. Capa cansa. Às vezes um quilômetro forte. Não interessa. Desembora. Agora, por aqui. Pá, eu vou utilizar aqui um vinho... Ah não, estrocedor. Onde é que está isto pá? Vamos embora. Vamos embora. Toco outro cotadinho... Tchac, tchac... Não te liguei... De evitar o copadinho... Tudo bem... Toco outro cotadinho... Tcham, 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 tcham... E quem mandou você brigar... Sentar em outro lugar... Sentar em outro lugar... Sentar, sentar... Tchum, tchum, tchum... Ai tal, mas tu fazes assim pá... É pá, não, eu faço união de sede, é melhor não sei quê... É certo, cada um gosta de fazer a pesca à sua forma. Eu gosto assim. Pronto. E dá-me resultado. Portanto, ótimo. Agora vou, então, ao carbono... 24... Pá, de momento, é esta que eu quero testar... Que é a que eu tenho aqui, onde não tenho outra... É pena, eu queria ter outra, mas não... Mas esta é muito boa também... Então, rapaz... Sai daí, rapaz... Isso... Epá... É sequinho... Eu queria os outros trocedores um pouco mais pequenos que este, mas eu esqueci-me... Vai lá que eu ontem meti este na mala... E não eram estes que eram para vir, eram estes e outros mais pequenos... Porque, para mim... Oh... Pronto... É estas coisas que acontecem... Às vezes é falha do... Mas... Quanto mais grosso é aqui os trocedores, ou quanto maior é... O novo parece que tem mais facilidade em partir... Parece que não, tem... Tem mais facilidade em partir... Mas pronto... Caraças, pá, mais aos trocedores... Estas... Estas argolas muito agrossas... E quem mandou você ligar... Que ele vai sentar em outro lugar... Sente, sente, sente... É bicho, agora ficou... Foi um erro meu há bocado... Só posso... Agora... Agora vamos por aí acima mais um bocadito... Agora vamos por aí acima mais um bocadito... Não é preciso muito... Agora vai pescar assim só... Agora vai só pescar a esta profundidade... Isto dá para aí uns... Sei lá... 5 metros então... Ora... O estrocedor está ali... O batente vai ficar por ali... E tu vais para aqui... Epá... Estas bobinos que têm estes engates... De... Ai... Que eu já ia falar mal... Te enervam... Aprendam a fazer... É bobinos... Não... Porra... Também... Inventam tanta coisa... Nem inventaram umas bobinos... Como deve ser... Sempre estas porcarias... Enralar mal... Chumbo... Onde é que isto está? O mar até está pequeno... Por enquanto ainda está pequeno... Eu vou pôr uma coisinha soft... Só para ela andar lá em baixo... A trabalhar... Isto é ok... 2 gramas... 2 gramas... O mar está soft... Vão estas 2 gramas... Estão pensando... Anzolo... Anda... Anda Anzolo... Anda... Onde é que está? Está... Está aqui... Agora para começar até vai isto... Ou está aí algum lavagante já... Pronto a comer... E eu... Não quero correr riscos... Ou até algum lavagante grande a querer comer... E eu não quero correr riscos... Mas para começar... O mar容ra... Não quero correr riscos... Não quero correr riscos... Não quero correr riscos... ... Vem cá amigo, onde é que tu estás? Vais ser tu o primeiro triste a ir, olha, paciência Vais ser tu o primeiro triste a ir, olha, ele está completo também, todo mole Olhem para isto, espetáculo Olha, estes caranguejos fui buscar ao Branco Mar, está muito fixe Muito bons, olhem para isto Vou até... não, pois é muitos Quer dizer que ia começar com ele todo, mas não Ainda muito cedo, vai ir já todo Vai só metade, vai só metade Vou testar isto então Como eu estou assim um bocado hoje, pó bruto Vai com patas, vai com tudo Só para fazer aqui o primeiro Primeira varada escada disto Elástico, já me doi o joelho, fogo Vai tudo assim mesmo à bruta Se lá tiver e quiser comer, amante-se já Vai assim, bem desforçadinho, que agora a nave é cá tosse Ó, vê? Vamos embora Aí está ela Vamos embora Tens de começar a mexer mais, estás muito parado, estás, estás Vamos embora Primeiro lance aqui da máquina, pumba Olha Olha É um peixe grande, é um peixe bom É um peixe bom, olha, olha Um peixe bom, é É um bom peixe É um peixe grande, é um peixe... olha É um rabalo grande, olha ali Olha ali, olha ali, olha Olha o gajo, há cara d'água É um rabalo grande, olha ali, há cara d'água Olha lá fora Ganda rabalo meu, olha ali Ih, é ganda peixe Vou a tentar levá-lo ali ao outro lado Vou a tentar levá-lo ao outro lado É um rabalo grande, é um rabalo grande Olha lá o gajo lá de cima d'água, viste o gajo? Viste o gajo? É um grande rabalo, não? Agora estou com medo a ir ao outro lado Que o mar depois estampe-o aqui, percebes? O mar depois pode é estampá-lo aqui Eu tenho que o tentar levar ao outro lado já Olha, 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 olha Olha o gajo a levar a pesca, olha Estás a ver? Eu quero é que ele vire para lá Se ele virar para lá Está a ganho Eu tenho que ir mesmo à ponta de lá, percebes? Vou puxar É, eu tenho que o deixar fugir ao outro lado Ih, é grande peixe meu Olha lá o gajo fora, é grande peixe Ele está a ir aonde eu quero, olha Está a ir aonde eu quero Eu vou lá ao outro lado Eu quero é ir mais para lá Para aqui ele deve vir Para aqui ele já deve vir Não, 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 ali não Ali não Ali não Vamos lá, vamos lá Consegue chegar aí? Claro Para aqui eu mesmo Para lá Vamos lá É que overturnar A CIDADE NO BRASIL 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 É bom, não é? Agarra-se à corda É peixe aí Lá que isso aí escorrega muito agora Obrigado, obrigado Espetáculo Obrigado É a estreia daquela vara Olha a estreia, é a estreia dela Ah caralho Obrigado Então eles iam Natão, como eu estava a dizer Já é um bichinho bonito E com dois quilinhos se calhar Já, já Bele peixe, caralho Bonito Sim senhor, bem trabalhado este Isto tem que ter muita calma Bele bicho Sim senhora Sim senhora Sim 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 Obrigado.